Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos aí para mais uma aulinha de história, continuando aí sobre os processos de independência no Brasil. Vamos falar agora sobre o famoso dia do FICO, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente vai retomar isso hoje. A gente vai terminar esse slide aqui, a gente vai ver o que acontece no dia do FICO, o que acontece depois dele. A gente já passou por isso, já passou por esse slide, mas só para reforçar cada vez mais, para a gente ter consciência do que vai cair na prova e assim por diante. Bom, o dia do FICO então, ele é caracterizado pelo Dom Pedro decidir ficar no Brasil, então diga a eles que eu fico, porque ele não ia para Portugal, ele ia ficar no Brasil porque, na verdade, foi toda uma estratégia de marketing, né? De ele não voltar com a corte, ele ficar para salvar o Brasil. Isso agrada muitas pessoas, também desagrada outras, mas agrada um número muito maior de pessoas. Ele recebeu aí um manifesto com mais de 8 mil assinaturas, pedindo que ele desobedecesse as ordens de Portugal e ficasse no Brasil. Então, é criado esse mito de que ele deseja ficar no Brasil. Ele queria ficar no Brasil, ele não queria ir para lá também, porque não era vantajoso para ele, porque ele tinha uma condição de vida... Lá também seria uma condição de vida boa, mas existem fatores para ele ficar aqui. Um deles é manter a soberania do governo português indiretamente, como se fosse Brasil. O Brasil se torna independente de Portugal, mas o rei atual é um português. E o segundo rei seria o filho de um português. Então, tem todas essas questões que a gente precisa discutir, tentar entender os processos dela e entender o porquê que isso acontece. E justamente porque a gente está falando de um período onde o Dom João teve que voltar para Portugal, devido aos motivos políticos, motivos políticos conhecidos como o exército português veio buscar ele. O filho dele fica aqui, então ele consegue... ele desagrada, mas ainda agrada de uma certa maneira. Eles conseguem deixar o Brasil independente de Portugal, mas ainda dependente de Portugal, no sentido de depender de Portugal para algumas coisas. Temos o período do cúmprase, né? É onde vai ser a segunda vitória, então, do... do... do parlamento, né? Do partido brasileiro. Essa vitória é quando o Dom Pedro vai assinar aí uma carta, né? Um decreto, na verdade, um decreto oficial. Que todas as ordens que... que viriam de Portugal... Olha pra vocês verem... Olha a independência que o Brasil teve. O grito de independente ou morte... Independente ou morte que ele soltou. Como é tudo fachada. Por quê? Há um primeiro momento, né? A gente vai ter aí o dia do Fico, que é ele falando que vai ficar. Ele vai tornar o Brasil independente e, de fato, faz isso. E, no momento posterior, a gente tem ele fazendo um decreto. E, nesse decreto, ele vai determinar que todas as ordens que vêm de Portugal só serão obedecidas, se ele quiser. Vocês conseguiram entender o grau do negócio? Como que eu posso... Vamos ver um exemplo pra gente citar nisso, pra gente conseguir entender melhor ainda. Que exemplo poderia usá-lo? Vamos ver que exemplo usar. Ah, eu não vou conseguir pensar no exemplo legal pra gente poder usar aqui. Porque todos os exemplos que eu pensei são horríveis. Tá, eu vou tentar aí. A gente vai pra frente. Depois eu volto aqui e eu vejo se eu consigo pensar em um... Um determinado termo pra gente colocar aí como... Porque... Um exemplo de como funcionava isso. Vamos dizer, eu pensei um aqui. Eu acho que vai funcionar. É... Não, não vai funcionar. Tá, vamos pensar assim. Vamos pensar que todo mundo tem um cachorrinho. Qual o cachorrinho? Não, não vai dar certo. Esquece o que eu falei. Vamos prosseguir. Alguns meses depois, né? As margens do rio Ipiranga, né? O Dom Pedro recebe duas cartas. É... Uma da corte portuguesa e a outra do José Bonifácio. A carta de Lisboa anulava que todos os atos de Dom Pedro, né? No Brasil. Exigia que ele voltasse pra Portugal. É aí que tudo vai acontecer. O gritinho maravilhoso. E a carta do José Bonifácio continha apenas um aviso. Só existiam dois caminhos. Ou voltar pra Portugal como um prisioneiro. Ou proclamar a independência do Brasil e tornar-se seu imperador. Adivinha o que ele fez? Olha que motivo heróico. Ele podia... Ó, pra vocês verem como que ele é o salvador da pátria brasileira. Ele podia ir embora pra Portugal como um prisioneiro. Mas, como ele ama esse país, como ele defende esse país com unhas e dentes. E como ele amava estar aqui, ele prefere se tornar imperador do que preso. Olha que símbolo. Olha que cara, né? O herói do povo. Então, nesse maravilhoso, depois dessas duas maravilhosas cartas, ele decide fazer o que? O grito de independência. Então, ele sobe no seu cavalo, mesmo não tendo tantos cavalos na época e sendo possivelmente uma mula ou um bu. Ele sobe no seu cavalo e grita independência ou morte. Heróico ou não. Eles conseguiram a independência. Afinal, não teve um certo... Teve um certo conflito, mas não chegou a ser um conflito. Meu Deus, que conflito foi esse? Ele quase morreu pra conseguir tornar o Brasil independente. Foi toda uma questão burocrática. Mais ao grosso modo dizendo. E, enfim. Toda essa representação, como a gente já cansou de falar, são representações de pessoas que nem estiveram aqui. Foi uma representação de um pintor português. Nem estava aqui pra saber o que aconteceu. E, como a gente já havia comunicado, que eu adoro falar... É o famoso historiador, é o fofoqueiro do passado. Na real, o que realmente aconteceu foi... Ele comeu uma comida estragada. Estava ali com uma certa... Certo problema estomacal. E, nesse problema, ele estava em um momento tanto quanto íntimo. E ele fala, independência ou morte? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, azar. Após o 7 de setembro, então, o que mudou na história do Brasil? O que aconteceu? Ele se tornou independente? Não se tornou independente? Vejam nos próximos capítulos. Não, vai ser hoje. Bom, então a gente vai dividir aqui pra vocês. Politicamente, o que acontece? Politicamente, então, existe esse consenso entre os historiadores, né? Quanto ao fato de ter sido liderado pela elite, obviamente foi liderado por uma elite. Todas interessadas em manter, em ter a liberdade de comércio, mas também ampliar a autonomia administrativa, né? Que foi obtida durante o tempo do Dom João. Ou seja, eles poderiam fazer comércio com ingleses, com americanos, com qualquer outro lugar do mundo. E, assim, com valores menores de impostos, porque daí quem ia lucrar com isso seria a sede Brasil e não a sede Portugal. Então, dessa forma, o Brasil acaba se tornando aí, começando com o princípio de liberalismo muito limitado, muito fraco. E, tipo, como tá ali no resumo que eu fiz pra vocês, o que muda, na real? Eles, politicamente falando, eles conseguem independência, conseguem ser realmente dependentes? Não. A única coisa que eles conseguiram foi uma liquidação de laços coloniais. Ou seja, o dinheiro que entrar no Brasil é do Brasil o dinheiro que ficar em Portugal, de Portugal. E assim por diante. Cada um que lute. Economicamente falando, o Brasil é ainda um país agrário, que mexe aí com, tanto com a agricultura e tanto com a pecuária. É extremamente voltado para a exportação. Então, tipo, eles exportam muitos produtos, todas as coisas, os produtos naturais, né, a matéria-prima exportada. E importam produtos manufaturados dos ingleses da mesma maneira que estavam sendo feitos. Só que agora sem o intermédio de Portugal, sem esse imposto português. Socialmente também, ela acaba sendo a mesma estrutura social. Não ocorre o fim da escravidão. Os escravos eram a base dessa sustentação, né, da produção agroexportadora brasileira. Então, existe o trabalho escravo no Brasil ainda. Esse trabalho escravo é a fonte de renda dos grandes proprietários, porque eles vão usar da mão escrava, né, é muito vantajoso, ele não precisa pagar o funcionário. Então, ele só vai ter que comprar ele e trabalhar, o cara tem que trabalhar o resto da vida de graça, praticamente. Eles recebiam uma lavagem pra comer e olhe lá. Mas o que que é importante, cara, que a gente precisa tirar daqui? E que a gente precisa entender de tudo que a gente já viu. Se a gente for pegar comigo, né, vocês pegaram isso desde o sétimo ano, com outro professor no sexto. Mas desde o sexto ano, o sétimo ano e agora no oitavo, a gente vê movimentos, movimentos importantíssimos, importantíssimos, de resistência, né, de pessoas que lutam pelo bem das pessoas, independente de como elas sejam. Sejam mais ricas, mais pobres, qual seja a sua etnia e assim por diante. E o que a gente precisa entender disso é, o Brasil, ele teve uma ruptura com Portugal, uma ruptura tão insignificante, porque, assim, todos os países da América Latina e da América do Norte foram, assim, coisas representativas, foram coisas, assim, grandiosas. Eles romperam mesmo com os seus colonizadores, com luta, com sofrimento, mas tudo uma coisa, assim, mesmo que seja abordado por elite ou não, mas foram coisas, assim, de significância. A abolição da escravidão, a luta pelo povo que ali vive, e no Brasil não. Continuou os privilégios aos portugueses, o privilégio aos burgueses. Os concílios entre o imperador e a burguesia. A escravidão continuou do mesmo jeito, e o pior, gente, o pior, olha o que a gente tem que falar, que nesse país o povo precisa ser revoltado. Porque é o seguinte, continuou a escravidão. Os caras compravam, gente, vamos colocar aí, vocês compravam, gente, pra trabalhar forçado. Entre outras inúmeras coisas horríveis que eles faziam com esses escravos. Além de comprar eles, além de tudo isso, não é engraçado, é ridículo. Por quê? Quando se decreta o fim da escravidão no Brasil, decretado o fim da escravidão no Brasil, o que eles fazem? Fazem comércio ilegal, obviamente. Mas depois desse comércio ilegal e interestadual, entre um estado e outro, entre uma província e outra, assim por diante, só dentro do próprio país tramitar esse comércio, o governo, olha o grau de loucura, o governo brasileiro, já é o governo brasileiro, se a gente é independente é o governo brasileiro, o governo brasileiro paga, prestem atenção, o governo brasileiro vai pagar para os senhores que compraram os escravos, o valor desses escravos. É isso mesmo que você ouviu, meu camaradinha. Eles se tornam libertos, se dá a liberdade a esses escravos, e só isso. Vocês estão libertos. Vocês são livres. A partir de hoje, vocês são livres. E como vocês são livres, o governo, nós, o governo, vamos pagar ao seu chefe, ao seu comprador, o valor que ele pagou em você. E é isso. Todo o nosso aparato social para vocês. E é isso. Os escravos são marginalizados. O que são marginalizados? São jogados às margens das cidades. Às margens de tudo. Eles não ficam no centro, eles ficam às margens, totalmente, sem nada. Eles não tinham emprego, eles não tinham salário, eles não tinham nada. Por quê? Porque o governo começa a lançar aí uma vinda de imigrantes, eles pagavam para os imigrantes e não pagavam para os negros. Então, os negros ficam jogados aí às margens dessa sociedade. Ficam aí abandonados no mundo, pelo governo, e assim por diante. Então, nesse resumo, a gente está vendo aí que houve a independência, mas não houve mudança significativa para ninguém. Muito pelo contrário, tudo continuou sendo uma porcaria do jeito que estava, ainda vai piorar muito. A única coisa que muda, é como eu já disse, acaba a relação entre colônia, colônia e metrópole, mas acaba de um jeito bem fictício, afinal, o Dom Pedro I é português e acaba voltando para Portugal. Deixa o filho dele, que é a menor de idade, ainda aqui. Vamos ter o período regencial. traduzindo, a gente vai ficar elas por elas, a gente vai ficar aí com esse domínio português do mesmo jeito e isso vai aí até a proclamação da república. Então, de novo a imagem, para a gente observá-la com atenção. E agora aqui, por que as pessoas então aparecem e estão reunidas? qual é o personagem principal que está ali? E qual seria o significado do seu gesto? Então, ele está lá levantando, vamos lá, as pessoas aparecem todas reunidas observando uma única pessoa. A pessoa na qual eles estão observando é o personagem principal, que é o Dom Pedro I. E o seu ato é ficar levantando a sua espadinha para cima e dizer independência ou morte. E é tudo uma balela, uma sem vergonhice, sem fim. Por que? A gente comemora feriado e tudo, mas tem todo um porquê por trás disso. Como a gente viu, não teve nada em benéfico para ninguém da população, apenas os burgueses. O significado do gesto seria a independência do Brasil, mas o que a gente vê aí é muito pelo contrário. A gente vê aí uma questão de abandono ainda maior do que já estava. só para colocar aí bem certinho como que é a pintura. Então a imagem reproduz o quadro do Grito do Ipiranga, a autoria é do Pedro Américo. Trata-se de uma pintura histórica encomendada pelo governo do Dom Pedro II para exaltar o Dom Pedro I. Ou seja, o filho vai homenagear o pai e pede para fazer uma pintura anos depois de como teria sido esse momento. Então a gente sabe que não é um momento real. isso daí é um esqueci o nome agora entra na questão do revisionismo histórico é uma representação histórica ele não aconteceu na real maneira é a mesma coisa de filme, série essas coisas são representações de um momento histórico e não necessariamente são o que realmente aconteceu. A maioria das vezes não tem nada a ver com o que aconteceu que é o caso do Ipiranga. Então o Pedro Américo foi encarregado de criar uma versão oficial para o episódio o quadro é enorme ele mede 4,15 metros centímetros por 7,6 metros o pintor também inseriu elementos inventados tipo as roupas e os animais é o que eu falei para vocês não tinha cavalo aqui não tinha cavalo aqui para ter tanto cavalo aquele jeito então é aquela questão de magnitude de grandeza mas que na verdade é tudo balela é tudo invenção para poder comercializar heróis nacionais como eu disse ali em vez das mulas que eram usadas nessa época para as viagens longas o Pedro Américo pintou cavalos imponentes cavalos fortes no lugar das roupas amarrotadas e todas bem sincero eram trapos de roupas porque o Brasil era calor não dava para usar calos roupa europeia eles já estavam num nível assim tipo a gente na quarentena de andar de calça moletom com a barra enfiada dentro da meia aquela camiseta que tem que já comeu pizza lanche e tudo quanto é coisa em cima dela e ela está praticamente parecendo uma pizza e assim por diante era mais ou menos isso que eles estavam os agrupamentos de soldados por exemplo também eu acho que eu me mutei sem querer ou não 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 me mutei ele introduziu aí alguns os uniformes impecáveis agrupamentos de soldados da guarda imperial de uniforme branco mas na época ainda nem tinha sido criado o boiadeiro e o carro de bois bem como o viajante e o seu escravo era tudo obra da imaginação do pintor porque nada daquilo aconteceu outro elemento que foi inserido foi todo o fundo todo aquele fundo ali foi inserido também não é igual a casa ela é inexistente ela foi construída só alguns anos depois ela acaba conhecendo fica conhecida como o caso do grito e acaba se tornando um monumento histórico mesmo não tendo nada a ver com a fita então segundo o Maioco Maquino que é uma historiadora do museu paulista onde o quadro está ele recorreu tanto na imaginação quanto na pesquisa ele visitou o local verificou a vegetação os aspectos geográficas as cores ao interdescer também ele pesquisou uniformes da época junto com as famílias dos membros da comitiva de Dom Pedro a pintura começou a ser feita só em 1886 e foi concluída dois anos depois lá na cidade de Florença na Itália depois que foi exposta lá na Itália ela veio então foi para os Estados Unidos e posteriormente ela foi trazida para o Brasil e ela foi depositada em uma das salas da faculdade de Direito foi simplesmente colocada em uma sala de Direito como se ela não portasse para nada e depois ela foi colocada no museu paulista no salão de honra do museu paulista e é onde está até hoje e o significado dela é nada tem o significado do mito da criação heróica e assim por diante mas se a gente for analisar se a gente for pensar ela é unicamente exclusivamente uma obra de arte e só é uma representação de uma coisa que é a imaginação do autor e não necessariamente ela acontece como a gente já disse ela acontece de uma maneira muito diferente uma maneira muito mais simples uma maneira mais grotesca e é isso bom a gente não pode julgar também pode criticar já criticando mas é aquela questão que a gente viu no Tiradentes a gente viu agora no Dom Pedro I vamos ver no Dom Pedro II essa é a criação desses heróis nacionais essa importância de se precisar de uma legitimização então foca foca na palavra legitimar porque tudo que tiver de acordo com a palavra legitimar ela serve para legitimar um governo legitimar um imperador um líder político assim por diante que esse dar a legitimidade é fazer com que se torne real se torne palpável que se torne lógico que se torne como que eu posso dizer que se torne uma coisa na qual as pessoas vão acreditar então eles vão como se um exemplo todo governo ele precisa se legitimar no poder ele precisa demonstrar poder porque senão ele vai ser tirado as pessoas não vão ter credibilidade nesse governo então o ato de legitimar então vamos supor o casal vai casar então eles precisam legitimar a união deles no casamento que é ter um documento sobre isso então é um ato de legitimação e existem vários tipos de como legitimar as coisas e toda vez que a gente tiver essa palavra dentro da história são pessoas tentando fazer com que esses ícones históricos esses heróis históricos se tornem pessoas importantes ou países importantes ou momentos importantes porque se fizer uma legitimização daquilo unicamente exclusivamente quer dizer que aquele momento é importante acontecem várias questões por esse momento ter acontecido as pessoas vão venerar as pessoas que estavam ali o momento que foi acontecido ali e assim por diante basicamente é isso eu vou mandar uma tarefinha para vocês depois e bom é isso até a próxima aula pessoal aquele abraço do prof estou com saudade de vocês vejo vocês nas aulas ao vivo daqui a pouco e é isso espero que nos encontramos logo e que a gente possa se ver logo porque aí fica muito melhor o conteúdo das aulas a gente está juntinho pessoal é isso até a próxima aula só um detalhe não esqueçam para a prova perguntem para o prof as unidades que vocês vão estudar a gente vai falar de novo então assistam de novo o vídeo da independência dos Estados Unidos os processos de independência na América Latina na América Latina essas duas unidades a independência dos Estados Unidos e os processos de independência na América Latina como um todo então Haiti Cuba Venezuela não Argentina Uruguai Chile todos esses lugares aí México então procurem ver os vídeos sobre isso que a gente teve aqui beleza é isso galerinha tchau tchau até a próxima